Son Goku, você não tem um novo trabalho de novo? Não, eu não sei. Eu não tenho certeza. Tch, eu aprendi de novo e aprendi de novo. Sério? Como fazer o que fazer, é difícil. Eu vou fazer isso. Sim, esse era o uso, eu vou comorcer quanto tempo a hora muito preocupada. Você está... Eu vou zis em uma vez, apenas um menino contra o chão. Eu vou ficar comido. Eu vou fazer isso. Eu vou lhe abraço. Eu vou lhe mostrar para você. Eu vou lhe dar. Eu vou lhe dar. Você está de tudo. Bom dia! . 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 O! O, que... O, que... O, que eu não tenho que curar? O, que quando eu não tenho que curar? O, que... mas o que eu estou vendo... O, que eu estou a O, o que eu estou a iestionar? O... O, ae ae... O, o que eu estou começando a ir em casa? Ah! Mãe que é muito forte! É muito forte! O que é isso? E aí 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 O que é isso? Você tem o seu poder de exigir! O que é isso? Dizem-se no é o sol do que! Dei me dar o que você está dizendo! Dizem-se! 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 Você é um tipo de maluco é珍しい! Pico, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. ... ... ... ... Ahhhh! Acai no gohan, aqui tá! C... Que... 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 Pico... Que... Que... Aaaaah! Makanko zappo! Iったre! Aaaaah! Noooo... A... 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 Ah... A primeira vez que o LADIS foi A... Que... 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 O que é isso que você pode fazer com essas pessoas? Não, não é? Não, não é? É... Mas... Masa que... A Karotka... O... Onele no Inochi o... Onele no Inochi o... Onele no Inochi o... Onele... Son Goku é o suficiente para ir para sair de volta. N... O que? Onde está ele? Onde está oInochi que diz oDragon Ball. Se eu prometo, Então você pode fazer o que você quer fazer? Você pode se tornar a vida de um homem que você quer. Não é isso. Mas... Eu saímos de ser um bom tipo. O que aconteceu? O que aconteceu? Seu grupo em seus amigos, eu vou transmitir para mim. Eu sei que... Eu não sei se sabe que você fez isso... C... Vamos ver que você vai aqui... Não... Ele vai... Vai... Quando... É... 1 ano... Mais um ano... 1 ano Sa-sa-sa-ra mais fortes Um campeonato mais forte Agora, a chance de ganhar vocês é zero E-e-e 1 ano E-e-e 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 E-e 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 E-e-e E-e bus E-e-e E-e 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 O que é isso? 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 Sim, 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 sim. Esse dia, eu vou começar a se entender o meu trabalho pra você fazer um pedido. Eu não acho que eu vou fazer um pedido. Eu não acho que eu quero fazer um pedido. Eu não acho que isso. Eu não vou fazer um pedido com o que eu não tenho. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que eu vou fazer um pedido. Eu tenho que me fazer um pedido com você, não é? mas tudo bem... então vamos começar primeiro é? estamos com seu o primeiro step de fazer se eu acho que a gente não vai passar é... mas não? que eu não acho... o vídeo de quimbra para ver... este seu primeiro se você tem uma minha garota se você está mellando ってなって ゲームオーバーみたいな それはないか まあこれは時刻だね ピンポンピンポンって っ country どれくらい クイズやんのこれ Certo? PORADOzuk PORADO kicked off Então... então... Ah! Já lii a meu isto? Então... Oh... Ah... Ah... Ah, Phil Tamer... Nemluпа da né, perdeu... só um o que tranas eu em Aqui de julga o surfeita é o universo. Onde está o rado. Está certo. Você é o melhor que a morrer aqui. Você é assim, o senhor é assim. Então, o seguinte... Ainda não há? Quis? A morrer de matemática. Entendeu? Jáんわり 神様を iじってるよね 今何問目だ えーっと 5問目くらい 違う É, eu também pensei assim. Eu acho que não sei se não, mas que você vai ter. Só que não sei. Eu acho que você não sabe mais. Eu acho que você não tem. Você, você, você que se morrer? Você que morre? Eu vou te demiecer, filho de Deus? Eu acho que você não tem. Eu vou te mostrar. Eu vou te fazer. O que é o cara de coxão? O cara é o cara de cara. O cara é o cara de cara. Você está bem. Você tem que ir para o vencedor de frente para o seu lugar. Você está obrigado. Você está bem. Você está bem doendo eu o cara sempre. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Vamos lá. Agora vamos lá. Lá você vai. Não sei. Eu não sei. É isso. Essa é a mão. Eu não sei. E aí É? E aí E aí O, e aí? Diga-lhe o seu pai. Primeiro, o seu pai foi morto. Você deve ter um pouco de lembrado. Ele foi morto para matar aquele homem. O... O父... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não.